A independência da República do Sul do Sudão foi comemorada na capital do Novo País, em Juba. Uma cerimónia a que assistiram mais de 30 chefes de Estado e 80 delegações estrangeiras. O líder do Movimento Popular de Libertação do Sudão, Salva Kir, jurou como presidente da Nova República e lembrou que é tempo de perdoar, mas não de esquecer. Também discursaram na ocasião o secretário-geral das Nações Unidas. A Ban Ki-moon lembrou que os dirigentes tanto do Sudão do Norte como do Sul devem fazer tudo para respeitar, sem equívocos, os seus compromissos, tendo em vista a manutenção dos acordos de paz. O nascimento da República do Sudão do Sul, com uma população de aproximadamente 9 milhões de habitantes, na maior parte cristã, segue-se a um referendo realizado em janeiro deste ano.